Vamos aprender a como transformar o dinheiro de ouro em platina, ou seja, você consegue deixar eles acumularem. Por exemplo, o gold, o ouro, ele chega até 100 e ele acaba com o tempo quando você vai tendo mais ouro, ele vai ocupando muito espaço, seja no seu banco, seja aí na sua backpack. Então, quando você transforma um 100 de ouro em um de platina, um de platina equivale a 100 de ouro, beleza? O legal é que ele vai acumulando. Então, aqui tem 700 de ouro, podemos dizer assim, que dá 7 de platina. Basicamente, é isso. Então, para não ocupar tanto espaço, é melhor você transformar, por exemplo, aqui, olha o tanto de espaço que está ocupando. E o que você vai fazer? Antes de falar com o banqueiro, você vai fazer o que? Você vai olhar aqui e vai contar. Quanto você tem? 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, 21. Grava quantos montes você tem de 100, né? Eu tenho 21 de ouro, juntos, né? 21 montes de ouro, de 100. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou falar com o banqueiro. Você pode olhar aí na Wiki, nas cidades que você estiver, por exemplo, eu estou na cidade da Araxa. Então, aqui, nessa localização, fica o banco. Aqui embaixo tem o mercado, tem toda a cidade. Então, onde você estiver, não é lá, não é o local que você vai depositar seus índices, né? Você clica lá, é falar com o banqueiro mesmo. Então, aqui eu posso depositar o meu dinheiro, mas vamos aprender como transformar, beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai falar com ele. E você vai falar o que? Hi, oi, beleza. Ó, ele vai te responder. Ele vai te dar essa opção aqui, em azul escuro. Mas o que você vai falar com ele? Você vai falar que quer mudar o ouro. Ó, change gold. Beleza. Aperta enter. Ó, tá vendo? E ele já vai reconhecer automaticamente que você pode transformar em moedas de platina. Se você quiser, você fala para ele quantos que você quer. Lembra que eu contei? Eu vou colocar o número errado aqui, ó. 30, por exemplo. Ó. Ele pergunta se eu quer transformar em 30. Será que eu tenho 30? Aqui, ó, montes de 100 de ouro? Eu vou falar yes. E olha só. Ó, desculpe. Ó, não foi possível. Se você quiser, pode recomeçar falando com ele. Você pode falar bye. Agora vamos ver o jeito certo. Você tem que falar a quantidade certa, ó. Hi, oi. Change, gold. Beleza. Ó. Quantas? Eu contei 21. Se tiver certo, vai dar certo. 21. Ele vai te perguntar se você quer realmente. E você fala yes. Olha, na minha backpack mudou. Ó, sumiu. Não tá mais aqui. Eu vou subir. E elas tão aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem quantos? 2.800 de gold, podemos dizer assim, que dá 28 moedas de platina. Beleza? Então, aprendemos e vimos como é fácil. Única coisa, que cada cidade, né, tem o banqueiro e fica um local diferente. Dá uma olhadinha lá na wiki, tiber, bota aí no Google e bota qual cidade você tá? É Carlinho? É Venori? Coloca lá o nome da cidade e você pesquisa lá os NPCs. O que for banqueiro, você fala com ele. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário.